Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Foi ontem mesmo que nós trouxemos um vídeo aqui na Central falando sobre Mortal Kombat 11 e como as suas microtransações estariam quebrando a progressão do jogo e como isso estava fazendo com que o game fosse extremamente cansativo e até chato. Várias análises falaram isso e nós da Central, que estamos jogando Mortal Kombat 11, confirmamos todos esses relatos. Felizmente, após muitos comentários da mídia, muitas análises que foram divulgadas e muito feedback dos fãs, olha só que fantástico galera. A própria NetherRealm e a própria Warner, as responsáveis pelo Mortal Kombat 11, já anunciaram que eles vão trazer correções para a cripta e vão consertar a progressão de Mortal Kombat 11 baseado em tudo que nós falamos. Ou seja, a nossa crítica sobre a questão da microtronização finalmente está dando um resultado pelo menos em MK11. É o poder dos games, né cara? Que incrível. Então galera, quem falou pra vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês essa situação fantástica do Mortal Kombat. Isso aqui é um tapa na cara do hater. O hater que chega aqui na Central e fala assim ó, Mas a Central só fala mal dos jogos. Não galera, a gente não fala só mal dos jogos. O problema é que todo jogo tem alguma merda pra falar. E aí, o que a gente faz aqui na Central? No YouTube brasileiro inteiro, procura um canal aí que pega o Mortal Kombat 11 e fala sobre os problemas dele em questão de microtransação, questão de progressão. Você vai encontrar um monte de canal que tá fazendo gameplay, falando que o jogo é da hora. E a gente também acha que o jogo é da hora. A gente também acha que o jogo é incrível. Só que ninguém tá falando dos problemas do jogo. Não adianta você falar bem de tudo e passar o pano e ignorar tudo que tem de ruim no jogo, tá ligado? Mano, por isso que eu admiro, por exemplo, o David Jones. Que ele fala bem, mas também ele faz vídeo criticando, por exemplo. Então, assim, a gente tem que criticar, gente. Porque se a gente critica, as coisas mudam. Os canais americanos, por exemplo, criticam praticamente diariamente, cara, tudo que é tipo de jogo. Qualquer merdinha que tem no game, os caras vão lá e metem o pau. E o que acontece? Isso vira uma bola de neve. A galera hateia a empresa, hateia o jogo. No próximo melhora. Ou, no caso do Mortal Kombat 11 aqui, os caras arregam e vão trocar o sistema de progressão, velho. É isso que tem que fazer, vocês tem que começar a prestar atenção que isso aqui não é hate. Isso aqui é porque a gente gosta da indústria, é porque a gente gosta dos jogos. Exatamente, velho. Isso aqui não é falar porque a gente reclama. A gente critica, velho. A gente precisa criticar, porque se a gente não criticar, as coisas não melhoram, entendeu? Olha só, as coisas estão melhorando, pelo menos em Mortal Kombat 11. Como a gente falou no vídeo de ontem, saiu a data de embargo de análises. E muitas das análises falaram, quase que todas, que Mortal Kombat 11 tem gráficos lindos, uma história muito boa e uma gameplay insanamente deliciosa. A gameplay realmente é muito boa, mas eles também reclamaram da progressão do jogo. Falando que, pra você liberar gears, novas skins, melhorias pro seu personagem, você precisa passar por torres e pelas criptas. E tanto as torres quanto as criptas são desbalanceadas, saca? Você precisa pagar pra abrir um baú e vai vir um item que talvez seja útil pra você, você não sabe, mas você tá gastando dinheiro com isso. Pra poder ganhar recompensa nas torres. As torres são totalmente desbalanceadas, porque as torres tem modificadores, tipo, mísseis teleguiados, que são impossíveis de bloquear os mísseis, saca? O chão vira gelo e se você tocar no gelo, você congela. Tudo isso são, tipo, modificações do mapa pra te fuder, pra te ferrar e não causa aspectos negativos no inimigo. Ou seja, as torres ficam extremamente desbalanceadas e chega um ponto que não é mais um desafio. Não é uma coisa difícil, é uma coisa impossível. E aí não tem mais graça, entendeu? Tudo isso pra quê? Pra tentar te enxotar a microtransação. Porque, por exemplo, tem a moeda do jogo, que é o Skip Coin, né, Skip Token. Que é, você utiliza essa moeda pra pular uma fase na torre. Tá com uma fase muito difícil? Paga uma moedinha aqui e pula essa fase. Pode passar a torre inteira só passando o Token. Exatamente. Tipo, tem outras moedas que ainda não estão disponíveis pra você poder comprar, mas que são moedas premium no jogo. A gente não sabe do que isso vai liberar, mas claramente isso pode estar alinhado com gears, skins em geral, até novos personagens que vão vir em DLCs futuras. Ou seja, todo o sistema de progressão de MK11 tá presente? Tá. Só que ele tá totalmente lento e chato e desbalanceado e difícil de maneira que não é pra você ficar bom. É pra você perder muito tempo e pensar, porra, mano, não aguento mais jogar isso, não aguento mais a frustração de perder. Vou pagar uma microtransação pra poder, saca, passar. Essa é a proposta da progressão de MK11. É por isso que a galera tava hateando e reclamando. E, cara, fico feliz de anunciar que a NetherRealm acabou de se pronunciar recentemente, falando que eles vão atualizar e melhorar essa maneira, essa progressão do MK11, como eles liberam conteúdos dentro do jogo. Eles vão trazer melhorias baseadas no nosso feedback pras torres, já que elas estão extremamente difíceis e demorando pra caramba, né? E melhorar o sistema de recompensas e economia. Porque é uma coisa que eu não falei, mas nos baús que você abre na cripta, você pode ganhar coisas como, por exemplo, artes de conceito, músicas, ícones, saca? Um monte de coisa inútil, sendo que a gente tá lá, o quê? Pra pegar? Gear, saca? Então, é muito interessante ver que a nossa reclamação, a nossa crítica, todo esse debate que a gente trouxe, que a gringa trouxe, trouxe também um resultado, né, cara? Acabou levando com que o game fosse modificado e agora, nós da Central estamos jogando agora no lançamento e nós passamos por isso, nós vimos que realmente tava cagado, a progressão e tava ruim. Mas graças a nossa voz, a nós estarmos reclamando e criticando, agora o MK vai ser consertado e os jogadores futuros vão ter uma experiência melhor que a nossa. Porque quando vocês forem jogar, o jogo já vai tá melhor, com uma progressão mais da hora e tudo isso graças a essa modificação que nós todos fizemos, reclamando e criticando, que é algo que a gente sempre tem que fazer, né, cara? Não, é verdade. E ontem, aqui no vídeo, o que eu mais vi, foram gente falando assim, cara, vocês tão reclamando aí que as torres são difíceis, que não sei o quê, é porque vocês não tão aprendendo a jogar direito, que não sei o quê, que isso aqui sempre teve no Mortal Kombat, que sempre foi difícil, você tem que melhorar. Galera, se a gente é tão ruim assim, se a maioria das pessoas que fizeram análise são tão ruins assim, por que que a Netherrealm decidiu que vai ter que mudar porque tá desbalanceado? Me responde. Você que veio aqui ontem e falou isso, me responde agora nos comentários. Cadê o seu Deus agora? Mano, eles vão mudar o jogo, gente. Vocês têm que começar a acreditar nas pessoas. Não é uma pessoa falando que tá desbalanceado, é uma comunidade gamer inteira falando que tá desbalanceado. Vocês precisam entender que a gente tá fazendo isso pro bem do jogo, cara. E eu vou dar um exemplo nosso, uma história minha aqui no game, que é o seguinte, velho, a cripta. Você entra na cripta pra andar, em terceira pessoa, você fica abrindo o baú, resolve uns puzzles e vai avançando pra abrir mais baú, mais baú, certo? Sua experiência na cripta provavelmente foi parecida com a minha. Você abre o baú e tem baús ainda que nem vem três itens. Às vezes vem um. E às vezes é uma coisa inútil. E aí você fica gastando dinheiro, dinheiro. Às vezes o baú custa 15 mil, 13 mil. É caro pra caramba. Aí você vê assim, eu joguei, sei lá, umas oito horas, nove horas já do game. Eu consegui juntar umas 350 mil moedas. Lion, eu não consegui abrir quase nada de baú. Sabe o que eu ganhei até agora, jogando todo esse tempo? Quase nada, né? Eu ganhei tipo umas duas skins, ganhei uns três ou quatro brutalities. Mano, é muito pouco. Então assim, pelo amor de Deus, eles vão ter que melhorar a cripta, velho. Eles falaram aqui, ó, vamos fazer a cripta ter uma economia bem mais balanceada. Então o que eu espero no mínimo deles? Que eles peguem e te dê mais ouro, cara. Eu acho que eles têm que dar no mínimo triplo de ouro. Eu tenho que ir pra cripta, poder abrir o triplo de baú, cara. Se tá vindo só isso, eu vou ficar dez horas pra pegar duas skinzinhas, velho? Não, eu terminei a campanha, eu já tava com 300 mil também, fui pra cripta, abri um monte de baú, nada, velho, saca? Tá desbalanceado. E é o que você falou, se fosse só um choro de, ah, os jornalistas não estão sabendo jogar, ah, fiquem bons no jogo. Se fosse só um problema de habilidade, a Netherrealm não tava tomando posicionamento. Mas até aí, galera, a Netherrealm não tomaria um posicionamento se nós não reclamássemos. Se nós não tomássemos uma posição de criticar o jogo, nada disso teria acontecido. Então é interessante ver que a gente precisa fazer isso mesmo. Tanto é que quando o jornalista criticou o Sekiro, a gente foi contra o jornalista. Porque o jogo não tava quebrado, o jogo é difícil mesmo, ponto. Nesse caso aqui, não é. Então a gente precisa sim reclamar quando a gente acha que o jogo dá pra melhorar. E a gente tem que botar a boca no trombone mesmo, mano. Não é a questão de hate, não é a questão de, ai, para de falar mal do meu joguinho. Não, mano, se tem coisa errada, tem que falar, velho, saca? Não importa se o jogo é incrível. Se tem um erro, a gente tem que criticar justamente pras coisas melhorarem. E assim... Só porque é Mortal Kombat, uma franquia aí lendária, com vários jogos, a gente não pode criticar? É isso? Não. Você acha que agora só porque é Mortal Kombat tem que engolir qualquer merda? Você acha que Borderlands 3... Eu tô super chateado, cara. Porque a galera falou tão bem do jogo que eu fui atrás do 2, comecei a jogar o 2, gostei pra caramba, tava hypado pro 3, aí começou essas merdas. O cara chama os fãs de putinha, aí o jogo vai pra Epic Games, e aí começa a montoeira de merda. A gente tem que falar do jogo, cara. Você acha que eu não queria que o jogo estivesse bem? Eu queria, velho. Vocês não podem fazer isso, galera. Vocês têm que começar a pensar um pouco, velho. Comece a pensar que a gente faz isso por bem. Sim, galera. Comece a pensar que, tipo, quando a gente fala mal, não é de ódio, mano. Não é ódio gratuito. A gente reclama pra melhorar. Tudo que a gente critica tem um propósito, velho. Então, mano, sempre que der, tenta tirar isso da cabeça, velho. Tenta colocar o seguinte pensamento na sua vida. Se você não reclamar, as coisas não melhoram. É simples. Você tem que fazer por onde? Se você só se acostumar e aceitar as coisas como elas são, nada sai do lugar. Então, eu fico muito feliz de ver que isso tá acontecendo. E, cara, tipo, mano, eu acabei de zerar a campanha do MK11. Tô aqui também jogando as torres. Tô passando por essa buceta dessa cripta aí toda cagada também. O sistema de progressão é horrível. Mas, cara, eu não nego, velho. A gameplay é fantástica. A luta é incrível. Eu tô me divertindo horrores com o MK11. Saca? Então, é justamente pelo fato de eu estar me divertindo pra caralho com o jogo que eu quero ver o jogo bem. Que eu quero que essa progressão horrorosa seja consertada. Entendeu? Pro jogo ficar cada vez melhor e pras pessoas que pegarem o jogo depois da gente tenham experiências ótimas. Isso daqui é coisa de longo alcance, cara. É longo termo, entendeu? Isso daqui é um plano de longo termo pra franquia em si melhorar. Porque a franquia pode ser maravilhosa. Mas ela não é perfeita. Todo jogo tem um defeito. E a nossa proposta é encontrar esses defeitos e reclamar pra que o game fique melhor, né, cara? Cada vez melhor, não é mesmo? Essa é a nossa opinião, né, galera? Qual que é a opinião de vocês sobre essas novidades do Mortal Kombat? Vocês estão felizes com essa mudança da cripta? Você tá jogando MK11? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Lembrando que a gente em breve vai trazer o nosso veredito completo, né, a nossa análise e a nossa opinião sobre Mortal Kombat 11 pra dizer se vale ou não a pena você comprar o jogo. Então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde o vídeo do nosso quadro O Veredito que a gente vai trazer a nossa análise completa. Beleza? Enfim, aqui o que eu coloco com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.